Mitzvot benadam lamakom Isso significa as mitzvot, os preceitos entre a pessoa e o onipresente, e Deus. Seja que na Torá, dentro do cômputo das 613 mitzvot, uma outra divisão que nós temos, ou podemos estabelecer e distinguir, seriam aquelas mitzvot referentes à nossa conduta, nosso comportamento para com Deus, para com o Criador, em contraste com aquelas mitzvot que regem o nosso comportamento para com a criatura, para com o nosso próximo ou nosso semelhante. Então existem algumas mitzvot da Torá, nas quais a nossa obrigação é diante de Deus, e outros preceitos que nós temos uma obrigação, compromisso, ético, moral, de ajuda, etc., para com o próximo e semelhante. Então, essas mitzvot benadam lamakom, entre a pessoa e Deus, incluem, por exemplo, a mitzvah da tefilah, de rezar, os rezarmos para Deus, de observância do Shabbat, ou mitzvot, a própria colocação do tefilim, ou outros tipos de mitzvot, como, por exemplo, observância das festas judaicas, e assim por diante, todas essas mitzvot, a gente vai estudar a Torá, se enquadram na categoria de mitzvot benadam lamakom, daquelas mitzvot entre nós e Deus, entre nós e o Criador, o chamado onipresente aqui, nessa expressão, nessa linguagem, e isso inclui boa parte das mitzvot da Torá. Obrigado.